No copo de Guaravita Ai gente, ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Pra complementar a história A gente foi fazer um show da Jovem Pan E a tiazinha, não sei se vocês vão lembrar disso Tiazinha Hoje não pode chamar de tiazinha A tiazinha era a mulher mais top Era ela e feiticeira, não era? Isso, mas a tiazinha ela tava foda Não, 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 a tiazinha ali era Tava foda como, mentira? Muito, muito bom Ela era maravilhosa, tiazinha Era um símbolo Não, arregaçava E ela tava muito estourada Vocês não tem noção, mas o Leandro podia andar na rua Era o número 1, tipo Anitta hoje Caralho Muito mais que Anitta É, enfim Sério? Muito mais Era o bolo da Jovem Pan E a gente entrou Foi no Via Funchal Via Funchal Que o Chorão tentou me matar Sim Calma aí Peraí, tiazinha O Chorão tentou me matar Depois eu contava antes Depois eu fiquei amigo dele A gente foi, cara Aí galera Aniversário da Jovem Pan Meu irmão, nunca vi voar tanta lata e copo no palco Mas parecia chubro de clube de gafanhoto Sabe o Carlinhos Brown tomando no Rock in Rio? Nossa, igual Mesma coisa Mesma coisa A galera Tacando coisa no palco Queria ver o show Entrava três trouxas Ai, boa noite Já tomava Já tomava Não tinha muito Galera É, vai pra lá Filha da puta E a galera tá aqui nas coisas Do nada Entre o bolo da Jovem Pan Parabéns, né E aí, chovendo pra Do nada, meu Sai de bunda assim A tiazinha Dando bolo A galera Bicho Eu achei que ia cair o negócio Mudou 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 Aí o Emílio falou assim Vão se fuder, seus filhados da puta Vocês tacaram coisa na gente Vocês tacaram Tomava E saiu E foi embora com ela O povo assim Sem graça Que os caras que iam no velho Ele arrancou lá do palco Aí Nunca vai Esqueceu o tutinha Falei assim Emílio Você tá louco, caralho Vai lá, caralho Vai lá, então Você Tomar Tomar a culpada Vai lá Faz lá Vai lá Mano, mas o que? Atrasou Rolou alguma coisa Pra galera estar assim É porque a galera Queria ver atração Não, era raipado Tacar as coisas na galera Era raipado O Revo tá esperando lá Chegava 4 da tarde Pra ver o Sei lá O capital inicial Paralamas O diabo Entre o carinhão Pô esperando É Mano, o outro gordinho O outro Ah, só vai tomar porrada É um evento Tem que ter uma apresentação É, bicho Mas não Entendeu Você põe a tiazinha Pra apresentar Negado E aplaudir Entre o escroto E o carioca E o velho Porra O nego Tá, mandava a coisa Irmão Por que que o Chorão Quis pegar você? Porque foi o seguinte Isso é muito bom O Chorão Ele era o cara Número 1 Naquele momento É, 2001 O Chorão Tá arrebentando O cara Era Zói de Lula Nossa Tava arrebentando Ele que mandava Na Brasília Ele mandava E ele era todo Aquele jeito Esquitista Malandrão Esquitista O diabo Luciano Vai ser Luciano Que porra Essa aí É verdade Que no verão Você já sente O cheiro Do inverno Quando o nariz A naréga Aí O cheiro da sua mãe Lá em Niterói Uns puta pau E era assim Revezava Alguém tinha que fazer A merda E com o Charlie Brown Fui eu Tava todo mundo Meio assim Eu falei Pô, ninguém vai zoar O cara Todo mundo respeitando Pra caralho Aí eu cheguei Falei assim Aí o Chorão Ele era doido Ele era doido Todo mundo Depende do convidado Tem essa vibe Acho que vocês sentem também Dá se brincar Vocês perceberam aí Com o nosso amigo Cartolou Cadê o Cartolou Caralho Pelo amor de Deus Chega mais aí Cartolou Cartolou Vocês conseguiam falar O Igão Pensei que ia voar nele Aí Eu também Ó, sério A gente vai ter que fazer Um evento Outro evento Tá maluco Traz o Cartolou 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 vai vir aqui Sem bebê Traz 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 o Cartolou Tem que trazer o Sterblich Boa Boa Não, eu não faço parte Do Podipá Pode trazer Pode trazer Será que você pode trazer Também que é legal O Porsche É bem legal Pode trazer Pode trazer Pode trazer Pode trazer Pode, é Pode trazer também Gente Gosta muito É amigão Adoro, adoro Mas eu gosto mesmo Tenta Aí Só pra concluir o do Chorão Ai meu Deus do céu Só pra concluir o do Chorão Aí o cara tava muito marrento Assim O cara tava O caralho No veneno É o que? Mas vocês perguntavam pra ele Ele não rendia Ele tava meio fodido Ele tava de boa Tava de cara fechada É tipo o Frota Quando eu entrevistava o Frota Sabe? Ele era muito gigante É o Neve já chega marrentão Sabe mais É, você fala Caralho É um cara muito Tá no momento Que você tem um puta cuidado Com o cara Meio não aconteceu nada Mas ele tá meio na defensiva Igual eu contei lá no nosso Com a Cristina Aguilera Eu meti o louco Eu era moleque E você quer dar uma Nossa, conta essa da Aguilera rapidinho Essa é a Cristina Aguilera Essa é o rolo Acaba do Falduco É, não, não Vou concluir Vou concluir E conta a da Cristina Aguilera É porque essa é muito horrorosa Uma coisa de moleque Fazer dor de merda Aí eu cheguei pro Chorão Sério pra caralho Ele caiu, velho Aí eu falei assim Pô, Chorão Você sabe que eu te admiro pra caralho Porra, valeu, valeu, valeu O cara infladaço, né? Eu falei, ó, caralho Pra quantas pessoas você já tocou assim num show? Não, você já tocou É que você já tocou no show Aí, já toquei pra mais de 30 mil, nego Bicho Você deve tacar a mão cheia de cala então, né, irmão? Não, mas foi mais Foi mais que a gente se ligou E ele não A gente é mesmo, Chorão, 30 mil Pô, você toca bastante? Toca, eu falei, pô, você deve tacar a mão cheia de cala então, né? Eu toco pra caramba Não, eu toco pra galera Nós começamos a zoar ele Eu toquei pra 80 mil Bicho, daqui a pouco ele se liga Ele fala, vocês tão falando em tocar punheta? Aí, meu irmão, você tá falando de punheta, irmão? Bicho do céu Bravo Bravo Você tá me zoando? Ele queria pegar uma porrada, cara Puta, não tem isso filmado? Não tem, porque era rato, né? Ainda não era filmado Você tá falando de pronha? Você tá me tirando, meu irmão? Eu fiquei com medo, cara Eu falei, vai dar Olha, irmão, é zoeira Zoeira o caralho O cara foi embora, irmão Se esse cara se ia o Charlie Brown Irmão Eles entraram por uma porta E nós saímos pela outra Não, não, não Aí teve o show da Jovem Pan Ele não queria fazer O show da Jovem Pan A merda Enfim, a gravadora convenceu De ele fazer o show da Jovem Pan Eu num camarim Outro camarim Via Funchal Desse mesmo show das latas Eu tô lá no canto Do nada A porta Fala assim, ó A porta Arromba Era o chorão Aí, carioca Vou te matar Ele tá porra Falou que ia te matar Eu falei, vai tomar do seu cú Seu merda Da comunidade também Falei, ah, não vou arreglar pra esse cara Vai lá se fuder Aí segura a galera Quando segura a galera Você cresce, né? Qual comunidade? Barra da Tijuca Do Leblon Comunidade do Leblon Aqui é São Gonçalo, caralho Com orgulho, porra Chama Chama Também não Sabe qual é? Porra, jogar uma bola A bola cai no valão, caralho Com merda Também não Aqui gostoso, porra Delícia Porra, bacana Não vou deixar o maluco me aloprar O cara tá puto Mas aqui saiu correndo Saiu Quando eu vi os 10 caras Saiu porra nenhuma Aí deu uma regadinha Aí eu vi os 10 Não, arreguei no dia Deu uma regadinha Porque eu voltei a falar com ele 15 anos depois 15 anos depois Eu voltei a falar com ele Esse dia eu caguei nas calças Mano Eu tava descendo no estacionamento Da Jovem Pan ali Não tem ninguém, velho É uma escadinha Do nada eu dou de cara Porque ele ia direto No pé da rádio Com um chorão Com um skate na mão Ele ia direto Meu velho, eu juro Eu cheguei Eu borrei Da uma borrada Eu fiz assim, ó Ih, fudeu Vai dar um skate Eu tinha minha mochila E o cara com skate na mão Ele olhou pra mim assim Pegou o skate e falou E aí, irmão? Eu, hum... Eu já assim, né? O que que eu taco nele? Vai voar skate, vai... Fudeu! Aí ele falou assim Vamos fazer as pazes, brother 15 anos depois Obrigado Mano Onde a gente encontrava Ele cumprimentava Um puta cara Gente boa Aí depois ele ficou Puta brother Eu nunca mais vamos esquecer O prêmio de Canela Que vai todo mundo Todos os artistas Festa da música Que inclusive Vocês poderiam ir também, né? Mais pra frente Lá em Canela É uma festa maravilhosa É, é uma festa Que só vão os artistas Não é legal pra caralho Puta bosta Não é não, não é não E aí, cara Ele colou comigo Não saiu Direto pra jantar Batia na porta do meu quarto Ficou um puta brother Um pouco antes dele morrer Puta bosta Não, puta cara Gente boa, cara Virou amigão Mas e a festa da Canela? É uma bosta Não é não Puta É legal demais É igual aquela desgraça Que eu fui gravar Que eu quase me embatero October? Puta Que outra porcaria Melhor festa do Brasil Não deve ser da hora Não é, não é Só foi porque você tinha que trabalhar Não, não gostei Por quê? Eu amei, eu amo Porque eu não é bonita Aonde? É um monte de bebum Aquelas canecas penduradas Que já tá zanando, velho Ah, isso é ver Ah, porque você era famoso Porra, bicho Eu saí de nada Eu falei Não gostei da festa Quase morri, velho Eu falo com orgulho Octoberfest é a melhor festa do Brasil É a melhor festa do Brasil Puta, parabéns, hein Isso é igual de porcaria Puta vida Eu acho a melhor festa do Brasil Mano, eu sempre tive vontade de ir, mano Não, vai pra conhecer é legal Mas não dá, cara Eu sempre tive vontade de ir... Eu também ficava com vontade Eu também ficava com vontade Ficava loucão lá e beber Eu amo o October Os caras queriam me matar E vão querer me matar agora de novo Mano, eu não gostei Achei ruim Eu acho, eu sei por que você não gosta Porque o Bola, quando foi gravar Foi gravar muito tarde Realmente tarde Eu fui tarde, é A pessoa já tá muito bêbada É, pode ser Pode ser, não sei E o pânico tava muito estourado Então não deixou ele gravar Ele não viu a festa Mas ele não conseguia trabalhar Eu era esperto Eu chegava seis e meia da tarde Tava os tiozinhos, a família Eu gravava tudo aquilo Tava eu, Carlinhos e as Gagas, meu Nossa Eu e eu de vó Uma falda alemã Mas você chegou meia-noite e meia pra gravar Eu chegava seis e meia Aí eu curtia a festa ali Consegui gravar um monte de coisa Você é de Amaury? Já é de Amaury Meu amigo Otis, Neilandes, a do Dumbo É muito igual Nossa, muito bom Aí, velho Eu nunca vi um menino Feio vestido de Dumbo Outro, eu fiquei mal esse dia De elefantinho ou com a orelha? Com a orelha Moleque, não, com a roupa inteira Igual Foi querer me agarrar naquela confusão Empurrando, cara Nesse dia eu fiquei mal pra caralho E a gente tinha, sem sacanagem Uns 18 seguranças Pra conseguir gravar Fazer aquele cinturão Pô, como você é comigo Tinha três Não, não Foram 18 E aquele cinturão Eu e prateado, né? E andava E aquele Dudu Aí vem o moleque Pulou e falou assim Meu amigo Me abraçou Meu segurança Deu um tapa na cara do moleque Que a cara dele foi pro chão Na hora assim E o troço foi andando Criança Não, moleque e adolescente 15 anos Sei lá, adolescente Criança Não, velho Ah, tá, vai Eu fiquei mal E eu não tinha nem como voltar Porque o bonde andando assim E o moleque tomou um tapão na cara Porque acho que ele atrapalhou O cara O segurança Completamente psicopata Paul E peraí Sabe quando você vai andando assim? Eu fiquei puto com o cara O moleque tomou um tapa Foi pro chão na hora Eu fiquei mal com isso aí Fiquei mal Mas eu sou muito fã de vocês E é muito louco Como que era, mano? Tipo, porque vocês marcaram a geração E... Cara, vocês tem noção do tamanho que era o pânico? É porque, por exemplo, a gente fica aqui Não pode parar A gente não sabe muito como que é as paradas E vocês realmente, mano Vocês marcaram a história, velho É diferente que assim Eu falei pra você Eu não tinha muita noção Mas Eu saia na rua Porque eu sempre fiz minhas coisas Eu nunca deixei de fazer nada E eu ia no banco Eu ia no mercado Aí vinha uma senhorinha Boa bola Que legal Eu falei, cara Essa tiazinha não assiste o pânico, cara E ela contava a matéria desse aqui Eu amo a Mauridum Eu amo não sei o que Aí o outro vinha Aí vinha a criancinha Aí você começa a falar Caraca, velho Aí você viajar pra um lugar Que você fala Aqui os caras não veem o pânico Eu posso ficar de boa Cara, vinha a metade da cidade E falar com você Eu sempre moro com a minha avó Era muito grande, mano Filho de pente Já tô recebendo as mensagens Pessoal de Blumenau Puto que eu tinha aqui Não, não, não Eu não gostei Eu sou obrigado a gostar da festa Não sou, ué Ó, mas Foi você que te colocaram Dentro de uma máquina de cimento? Foi Foi a pior coisa da vida Aquilo ali eu falei Não, mano Jogaram cimento, pedra Aí eu falei Beleza, eu vou rodar um pouco Acabou E o bolinha deixou, cara Eu comecei a passar mal Eu saí de lá, irmão Mas eu saí todo emberebado Porque o cimento é... Eu sei, porque eu trabalhei com ele A minha vida inteira, né Ele comeu minha pele Ele queima Ele queimou minha pele Inteira Ah, ele queima Eu tava só de cimento Também não sabia Eu não tinha entrado, né Quando você mistura com água Ele reage Ele começa a agir, né É, e pedra Bicho, eu saí Eu de sunga Nossa, você se rasgou inteiro Rasguei inteiro Eu saí todo fodido Corta, cimento corta, né Caralho Ó, eu lembro que o Popó Foi lá no nosso programa Falou que uma vez Vestiram bola de carne Pra ele dar um soco Nossa, foi uma das coisas Mais malditas da minha vida Não é, cara Que você fala Pô, vou tomar um soco Beleza Eu não sei de imagem Foram duas coisas O soco do Popó É um negócio tão absurdo, cara Eu sei, eu tomei Porque é um bagulho Que ele é tipo Pegar essa mesa E dar em você, cara Parece que um celta Te atropelou É E outra coisa Mordida de cachorro Eu botei aquelas roupas De... Mesmo com a roupa? Um Hot Valley Catou meu braço Eu fui dar um soco No bolinha Que se eu pego Eu matava ele A sorte é que Eu achei que ia quebrar O osso, cara A força da mordida No cachorro Caralho Mesmo com a proteção Eu tira, tira Mesmo com a proteção Começou a esmagar Mas chegou a penetração Não, não O dente não penetra Mas a pressão Caralho Eu falei, cara Vai quebrar o osso Do meu braço Do meu braço Eu assustei Foi isso E o soco Do Popó Que bagulho Ele falou que você vomitou Uma parada assim Não, vomitei É um bagulho absurdo Ele me deu aqui, cara E você fala Um soco É um negócio Muito absurdo, cara Eu falo Isso se pega na cara De alguém Ele mata Por isso que o nego Sai tudo zoado De boxe Ele é uma arma É uma arma É um soco muito absurdo Do Popó É, mano, Popó Estava assistindo, mano E o Babinha Lembra do Babinha? Seu Babinha? Lembra do seu Babinha? Quem é seu Babinha? Quem é seu Babinha? O pai dele O pai dele É o seu Babinha Mas vocês conheceram muita gente Corta pro papá Muita gente, cara Vai lá, seu Babinha É o Galvão, né? É Olha a Babinha, o Lodum A torcida da família do Popó É, né O pai dele, seu Babinha Mas vocês conheceram muita gente É isso que eu ia falar A gente tá conhecendo muita gente Mas esses caras Porque a gente fez o programa Há 25 anos, cara Então passou gente demais lá, cara E deve ter Entrevistamos o Van Damme Entrevistamos o Jordi Molequinho Molequinho cantava Você não vai lembrar do Jordi? É, uma musiquinha Aqueles Não sei se vocês lembram daqueles Henson Uma bandinha de três irmãos Sim, o Henson Três cabelotinhos Foi a única vez Lembra o Henson? A galera A única vez Começou a fazer fila Na Paulista É verdade Nego acampado Pra o dia que eles vêm Nós tivemos que fazer Entrevista no cinema É, no cinema ali O Gemini De tanta gente Que tinha pra ver Foi um negócio Um absurdo Que eu já vi Não, não, peraí A galera ficou Na plateia Tipo, ó O Henson vem quinta-feira Dá entrevista pra nós Vem bem na Paulista Segunda-feira Tinha nego já acampando Na calçada Mano E começou a fazer a fila Mano Cara, que isso, cara Assustador Aí começou, a gente falou Vai dar bosta, cara Também Mesma coisa Vocês trocaram ideia com eles? Trocamos Um cara lá Eu não lembro o nome do maluco O Nick Eu não lembro o nome também Foi um E foi também A Cristina Aguilheira Fechava Você não contou a história A Cristina Aguilheira Olha que o Carioca Mandou na cara A Cristina Aguilheira Rapaziada Isso aí Se você tem a revista A Jovem Pan Da Cristina Aguilheira Tem essa entrevista E tem isso transcrito Ah, não é possível Dentro da revista A Jovem Pan Ah, não Cara Fala, fala, fala Olha a grosera Que ele fala Pra Cristina Aguilheira Não é, velho Você quer É o seguinte Quando você vai entrevistar Um cara desse tamanho Um dia que vocês entrevistarem Um cara assim Porque vai vir lançar Filme no Brasil Daqui a pouco Vamos 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 no Podepar Tomara, mano Não, não Sim, a própria Distribuidora Vai ver o que é legal Levar o cara O Pânico era assim Qual o programa de rádio Que vai divulgar Porque o Pânico Ele tinha uma cobertura Nacional Não é igual A internet Que vai pra qualquer lugar Não era assim Não tinha internet Então o Pânico Era um programa Via satélite Em todas as rádios do Brasil Então tipo assim Por onde a gente andava Tinha Ouviam o Pânico É um programa muito ouvido No Brasil E aí As estrelas internacionais Na época das gravadoras Traziam o artista Pra divulgar a música No Brasil Então vinha nas rádios Fazia Faustão Fazia Agora uma pergunta Quando esses artistas Eles vêm Eles vêm no Brasil Eles não ficam Meio Sem vontade De fazer as entrevistas Puta má vontade Não ficam Imagina Muitos O que eu falo A mais legal Que eu entrevistei Foi a Glória e o Stephan Ela veio Ela brincou Ela falou O resto Vem numa puta É uma vontade A Lara Paulzini Maravilhosa Ah não A Lara Paulzini Ah Shakira Shakira maravilhosa Shakira também Gente bonita Agora O resto da galera Minha parceira Shakira Shakira Ela sabe o que é o Pânico Ela ia com a mesma calça Toda vez O Pânico Foi pra Copa de 2010 Na África Ela fez a Waka Waka Aquela música Era a busca dela Os meninos Trombaram com ela No aeroporto Fala Pô O Daniel Na época Não era Mas falou Que era do Pânico Ela lembra Ela veio muito No Pânico Que foda Conta da Aguileira Porra Da Aguileira Ela tinha o cabelo De água oxigenada Então era aquele louro Quase na cor do seu chapéu Aí Branco Claro Tipo do bola E eu sem noção Era novo Eu estou te falando Eu era muito sem noção No rádio Eu era muito sem noção O Pânico tinha essa coisa De querer Chocar É Tinha isso Mas não era Azulada É Tinha uma transgressão Tinha que falar Um negócio que dava uma merda Tinha que dar uma merda Mas quem Não sei Autonomia total A gente mesmo Aí dava um insight Eu falava Eu vou meter essa Foda-se Sabe Carioca A entrevista Ela assim Cristina Aguileira Como é que está sua carreira A moleque uma puta Uma vontade Aí o tradutor responde E a mina assim Mas que eu no chiclete E na época Eu achei ela Ela meio uma atriz Meio pornô A pessoa Sei lá Ela estava com um layout Estranho Ela estava experimentada E a moleque Tua abascando um chiclete Uma puta Má vontade Eu já vou dar uma raquetada Nessa tia Que se foda Sabe o que é? Falei Vem cá Seu cabelo é louro Tudo o teu é louro Aí Tchocca Mandei essa Mandei errada O cara traduziu O cara traduziu Traduziu para ela A mina ficou Ela ficou puta Isso é muito crinj Aí eu falei Ah foda Se mandei Mas virou história Eu estou aqui contando isso 20 anos depois Mano Mas tá Uma puta cagada Eu me arrependo De dizer isso O tradutor fez para ela Aí a cara Ela ficou me olhando A cara muda Você é louco No mundo Ninguém no mundo Vai perguntar Se a botchaca Era da cor do cabelo A mina era estouradaça Ninguém Aí o Emílio Que isso Caralho Que pergunta É Mas o barato Era esse O mundo inteiro Estava escutando A mulher O cara perguntou A botchaca É da cor do cabelo O cara não entendeu nada As perguntas Tipo Oi É a sua carreira Mas isso é muito dinheiro E a cor do cabelo Dá pra você E o seu pintelho É igual o seu cabelo É isso É isso mesmo Eu espero Tudo de lera Tudo seu é louro natural Quem pergunta Se era natural Porque tava na cara Que era muito pintado A gente em nove meses Isso aí A gente fez muita amizade A história é maravilhosa A gente fez muita amizade Em nove meses Vocês em vinte e cinco anos Devem ter feito muita amizade Com os convidados também Bastante Quem é os caras Que vocês falam Mano esse cara é meu parceiro mesmo Foi lá e virou parceiro Uma que eu tenho muito legal O Gustavo Lima Sério Primeira vez que ele pisou na rádio Eu já sempre gostei De sertanejo Enfim Magro Ele era magro Magrinho Molequinho Molequinho Aí ele foi na rádio Eu tava Pô que legal Pô aí chegou Pô caraca Sou teu fã irmão Que da hora Puta vou cara Mas vai me dar um convite né Ó tô no hotel tal Tal hora lá Eu falei caraca Você foi com ele Eu fomos na van com ele Eu fui com ele Mas ele já tava estourado Tava estourado irmão É ele estourado Ele tava começando Ele tava começando a arrebentar É Cara ele me botou na van Eu fui na van com ele Sabe o que aconteceu Caraca que demais cara Outro Ele era magrinho né Magrel Outro Rubinho Rubinho Baikel Foi na rádio Seu parceirado Hoje o meu parceiro Que foda E ele tava Puta, eu caraca o Rubinho Eu não acredito, cara Porra, eu tava felizão da vida, né Aí eu lembro que ele chegou Eu não tinha nem papel, eu falei, meu, dá um autógrafo Eu peguei o meu talão de cheque, na época você usava talão de cheque Hoje em dia não se usa mais E ele autografou um talão de cheque Eu emoldurei e tal Porra, fiz tudo No dia seguinte eu tô em casa, cara, dando uma gola E pá Telefone sem fio Ele valoriza, dando uma gola Que gola é gostoso, né Aí toca o telefone, alô, eu falei, alô Por favor, bola, eu falei, quem gostaria Aí o Rubinho Barrichello Alguém fazendo trote Aqui é o Damon Hill, seu trouxa Não sou eu, caraca Eu falei, puta, é o Rubinho, cara Falei, fala, irmão, beleza Pô, vem aqui em casa, no dia seguinte eu tava na casa dele E a gente tava lá escutando música, falando bobagem Então foi outro puta brother Casinha do Rubinho é pequenininha, né É minúscula, irmão, minúscula, é uma casinha humilde O Rubinho que, mano Mas ele é muito gente boa, cara Puta cara bacana O Rubinho teve um, deve ter uma fase que o Rubinho teve uma paciência do caralho Tem, tem que ter Pra aguentar aquelas zoeiras do caralho Após Ayrton Senna, né É muito difícil, né O Ayrton Senna era um piloto A gente veio só de campeão, né Gente, vocês não tem noção Ayrton Senna era igual o Copa do Mundo Sabe o gol do Brasil? Todo domingo, quando Ayrton ganhava Tinha fogos Caralho Tinha fogos Era festa do Brasil E a gente tava mal acostumado Porque foi Emerson Emerson, Piquet e Senna Todo mundo campeão É Mas o Senna era muito estouro Eu adorava o Piquet Eu gosto mais do Piquet Até do que do Senna Eu sou piquezista também Eu também Somos nós dois Mas o Senna Era assim Fora da Não é à toa que se vocês Pegarem o O traslado do corpo dele Nossa senhora São Paulo parou Parou a cidade Você nunca viu isso aí? Ele passa a Marginal Com o bombeiro O caixão em cima Parou o metrô na ponte Não, não, não Não pode O metrô viu o negócio vindo Os trens pararam Parou Eu lembro da palavra Caralho ídolo Isola Nacional Não, não, não O Ayrton Senna Foi o maior Cara, o Pelé É o cara fora da cara Mas eu acho que o Ayrton Senna Se bobear Mas o Pelé Ele é um cara gigantesco Mas a galera Não ovaciona o Pelé Assim Do jeito que ovacionaram O Ayrton Senna Você não tinha tanta É, você não tinha tanta O Senna é um negócio Muito absurdo Acho que o Senna no Brasil Foi o cara mais ovacionado Eu acho que o atleta mais Morreu no áudio Era tão igual aqui Ou até mais Japão O Senna? O Rubinho fala O Senna não podia botar o pé na rua no Japão Que a turma queria rasgar a roupa dele E o diabo Ele não podia pisar na rua no Japão Caralho que grandeira O presidente da Ronda Amava o Senna É por causa da Ronda De um jeito Ele disse que no Japão Era pior que no Brasil Cara Você chegaram a conhecer o Senna? Eu não conheci Não tive esse privilégio Essa felicidade Eu sou amigo do Massa Eu fiquei amigo do Massa Na rádio também Eu fui na Hungria Eu fui na Hungria ver uma corrida Mano com o Massa Na Hungria? Na Hungria Não viu a corrida Mas foi Cheguei na Hungria O Massa passou mal 30 anos Eu sou fanático Por Fórmula 1 30 anos Sem ter um brasileiro no grid Foi o dia que eu fui na Hungria Dentro da porra do boxe Mas viu o Max Verstappen Viu o Verstappen Viu o... Pô, que louco Tinha o Hamilton já? O Fettel Tinha o Hamilton Foi agora Faz 4 anos que eu fui Tinha o Verstappen, meu Eu fiquei louco Imagina Eu comi dentro do carrinho da Williams Caralho Massa Assim, mó da hora Maravilhoso Mas é evento chique, né? Não, não, não Fórmula 1 é muito absurdo É muito glamour, né? Eu fui uma porrada Eu fui em Jordan Stewart Corubinho Ferrari O Bola foi pra Malásia Foi pra Malásia Ver a corrida lá Caralho É muito brother seu Muito brother É gente boa demais Tá cara bacana, cara O Bola foi pra Malásia Só trazer ele aqui, cara Vamos, depois que ele falava de vocês É moleque, gente boa demais, cara Ó, mas tipo assim A gente aqui já teve episódios Que foram bastante marcantes Pra vocês, tipo Na rádio ali Tipo Qual foi a entrevista O bate-pau Qual foi a parada Que você acha Que foi mais da hora Ele também Tipo Marcou a vida de vocês Puta cara Eu assim Eu que eu falo de todo mundo Por não esperar isso Foi a Glória Stefan Pra mim Eu falo pra todo mundo Depois da Glória Stefan Mudou É, eu achei que Puta Vai vir a tia Ela vem com 14 Segurança Não me toque Não falo disso Não falo Porque a maioria era assim Quer ir embora Respondia 3 perguntas E quer ir embora Exatamente E essa mulher Foi tão gente boa O marido dela Aquele puta produtor Fudido É Puta produtor Isso Milo Esteves Como é que chama? Milo Estefan Estefan Sei lá como é que era Milo Estefan E meu Os nego mundialmente Fudidos Meu Sentou o filho Ele contaram piada Meu Foi divertidíssimo Cara Então Sabe Você fala Cara Que legal Aí vem um Zé Bunda Que tem uma musiquinha Meia boca E sentava lá Porque eu Isso Não Isso eu não falo Vai tomar banho Vai te catar E vem um Zé Bunda E não fala Isso que você fica Aquele que a gente comentou Até o dia que vocês foram Tem uns caras que você fala Puta Que do caralho A hora que o cara vai Você já fala Puta Esse cara é uma bosta E tem cara que você vai Que você fala Puta Esse cara vai vir Puta Chato Ele é foda Acaba a entrevista Você vira fã do cara É difícil Mano Mas a gente ainda não passou Por isso de falar Caralho Vem esse cara Porque a gente controla Que a gente chama E tipo Eu imagino que esses caras Na rádio Porque tinha promoção Tinha que divulgar A gente não tá nem A gente não quer divulgar Amanhã Eu que cuidava da pauta No pano Por isso que é Convida Convida Eu que convidava A pior profissão Que tinha Era trazer convidado diário É um inferno Era um inferno Eu sei A gente sabe É horrível É horrível Eu sei A gente sabe muito bem Só que vocês não sabem É que tinha um cara Que falava assim Filha da puta Cadê o cara E da nossa época A gente tinha uma certa Facilidade Que as próprias Gravadoras Ou empresas de filme Elas ofereciam Que a tal vai lançar A tal filme Só que o Emilio não queria nada É o velho Não porque os caras falam inglês Ninguém entende O Emilio é o Brad Pitt Não mas ninguém entende O que ele fala Não tem que trazer Cara Porra Mas ofereciam E vinha muita banda De fora fazer show Mas esse aqui Se lascava Me lascava Eu fiquei feliz Quando eu conheci Eu tive o privilégio E a honra De entrevistar a Rita Lee Muito legal Ela é cica né Muito legal Metou um cigarrão Dentro do estúdio Que mulher legal Rita Lee cara Rita Lee Que mulher legal Caralho Sabe aquela A Rita Lee Não sei se vocês sabem Ela é a cantora Que mais vendeu disco Na história do Brasil Não sabia né O que Ela é muito gente boa É a maior cantora do Brasil Em venda Em consumo de música Chama-se Rita Lee Ela é a maior Ela entrava no estúdio Com o cachorro dela E é com o cachorro Cachorrinho está com a gente E ela fumava No estúdio Rock'n'roll Eu tenho uma foto Com ela até hoje Guardada Com o maior amor Ela com o clínio vermelhinho Eu caralho mano Entrevistei a Rita Lee Mãe Mãe Entrevistei a Rita Lee Caralho Sabe Rita Lee foi uma coisa E o dia que o padre Marcelo Esse foi do caralho Isso foi maravilhoso Foi maravilhoso O Emílio ficou muito puto O proclama de marginal A gente era marginal Marginal Alô Como é que elas Atendendo as minhas E aí vagabunda Beleza Era assim o pânico O pânico era regaço O pânico era uma barbaridade Sujaço Regaço Aí me entra o padre Marcelo Rossi O padre e Marcelo Eu falei Lembra disso Nós vamos ter que tomar cuidado Acaba a entrevista Tanta gente do lado de fora O padre estava bombado Ele cantava Acabou o programa O que ele meteu É a musiquinha Não Esqueceu Ele mandou um pai nosso De mão dada E a gente que não sabia Se ria Porque a gente falou Vem o padre A gente não pode dar relaxo No padre É feio Vocês não zoaram Carioca Se segurou Não pode Eu era coroinha Dali a pouco Nós estamos de mão dada Rezando o pai nosso A gente não entendia nada Você era coroinha Você já foi coroinha Como que é a vida de um coroinha Ah Faz assim ó Segurar a bandeja Ah eu vou te contar uma história Mas você foi obrigado Vou contar uma história boa É Ninguém dá merda Mas eu ali nasce e falo Nossa Eu vou ser coroinha Então Minha mãe Minha mãe queria que eu fosse coroinha Me botava a roupa Eu ia lá Ajudar o padre Bater o síndrome Separar o vinho Você achava um saco Não eu gostava Porque quando você é criança Minha mãe fez uma construção muito bacana comigo Em ser um cara puro Em ser um cara legal Putz Não construiu legal não Falhou Deu uma falha E aí cara Eu ia na igreja Fazia Eu achava aquilo importante Era um cerimonial Eu ajudava Segurava aquele crucifixo e tal Pra mim era uma coisa legal E eu me sentia Importante Não só importante Me sentia Santificado por aquilo Tocado no sentido Porra Eu estou sendo escolhido por Deus Pra estar aqui Eu tinha essa porra comigo também Então tinha essa coisa gostosa De você se sentir Purificado ali E beleza Olha a merda Tinha um padre Não vou setar nomes Tá Não posso Ele está louco pra falar Não posso Ele não sabe o nome do padre Mas a história Depois eu posso Se eu desenho Tinha um padre Que eu era coroinha Mano Eu e meu irmão Eu ficava Eu esqueci o nome Daquela porra Uma bandeja Que tem um nome Porque em São Paulo A hóstia dá na mão da pessoa Dá ou na boca Ou na boca É mas é mais na mão aqui Eu já vi que a pessoa Fica com a mãozinha O padre dá na mão No Rio o padre dá na boca Ah tá Só na boca Só na boca Não nada de ir na mão Então o corpo de Cristo Amei na boca E a gente ficava Com a bandejinha assim A gente era pequenininho Eu tinha uns 10 anos A idade do meu filho ali Então Ficava assim né E eu ficava olhando pro padre Ele olhava a bunda De todas as meninas Tá ligado? Todas as meninas Ele olhava a bunda Mas assim ó Ele chegava a fazer assim ó Eu chegava a fazer assim ó Gente pequeno mas Pô Olha aí Já tinha E a maldadezinha lá Doze 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 Já tá E esse padre Filha da puta Filha aqui ó Eu e meu irmão Meu irmão Meu irmão malucão né Pô Fica pra louco Aí esse padre Daí é safada Aí Só minha mãe já trombou Um padre no bingo É mesmo Ah mas tudo bem Mas tudo bem É eu deixo o padre Enfim Resumo da ópera Jogar bingo Chegamos em casa Contamos pra mamãe Mãe Padre tal Eu acho que Ele é safado E do coroinha também Ele vê as meninas lá Ele pira hein Minha mãe Cala a boca Não fala assim do padre Tem que ter respeito Mãe eu tô falando pra senhora E a gente fazia muita merda né Meu irmão Resumo da ópera Vinte e cinco anos depois Ou trinta anos depois Eu tô Dentro do apartamento Da Jovem Pan Jornal Nacional O padre pegando duas novinhas E vazou no Jornal Nacional Era o mesmo padre Era o padre que eu era coroinha Eu liguei pra mim Não ele era mina Ele era mina Ele era mina Aí Tem esse vídeo no Youtube Depois eu mostro pra vocês Olha o bola que ele tá falando Meu irmão Eu liguei pra minha mãe na hora Mãe você tá vendo Eu lembro disso Estou em choque Eu falei A gente avisou Você chegou na rádio Você contou pra gente Chegou na rádio Você falou o padre Que saiu no Jornal Nacional Era meu padre Eu era coroinha desse padre Verdade Obrigado Obrigado